Olá, tudo bem? Meu nome é Trevisan Gamer e eu estou aqui hoje para fazer um breve comentário sobre o multiplayer de Last of Us. O jogo parece prometer muito, principalmente na parte do multiplayer, as minhas impressões sobre este vídeo são muito boas, mas o que dá para analisar é que é bem diferente do Uncharted, que era frenético, e aí a gente vai ter que utilizar a sabedoria e jogar mesmo em cooperativo, porque senão não teremos efeito sobre o jogo e aí temos que usar o que a gente tem na mochila. Note-se que tem um na lateral ali e ele resolveu atacar o que estava dentro da casa e esse efeito dessa bomba, ele incide muito em cima do atacado, do mesmo jeito que um tiro, no caso aí de 12, vai atrapalhar totalmente esse personagem e é lento, vai ser uma chegada lenta. Aí podemos ver que vai ter também a parte de salvamento, de recuperar o live, vai ter aí bastante tipo de jogos diferentes, né? Com amigos que aceitam tipos de jogos diferentes no multiplayer e realmente vai ter que ser jogado em cooperativo para poder ganhar aquela facção, vai poder ser formada uma facção ou facções. E aí por último a gente vê esse tipo um sexto sentido do que está chegando e do que está se aproximando. Bom galera, essas foram as minhas primeiras impressões sobre o jogo The Last of Us que está para chegar aí já. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, se não forem inscritos se inscrevam no meu canal, dá joinha no vídeo aí, valeu, tchau!